E vai começar a maga-se! E aí, pira de umbigo, beleza? O meu amigo Atrakbir levantou uma questão que eu acho muito legal Que é sobre fazer a missão de pistola com o escudo Bom, eu já tive essa experiência, eu vou trazer ela em primeira mão aqui pra vocês Não foi muito bem sucedido, até porque vocês podem ver que eu tenho ele nível 1 de 20 Ele só aumenta um pouco a cadência da pistola Eu vou aqui com o meu snack primeiro Vou mostrar aqui como é que eu vou me sair, tá? Eu não achei muito positivo, eu tenho outras versões aqui Mas antes eu tava com a Forst, eu não tava com a Beretinha aqui, né? Com a... Ai, como é que é o nome dele? Com a Mack! Com a Mack, vamos lá! Ó, olha o dedê que é pra armar o bagulho, ó! Alelua! Finalmente! Vamos lá, vamos andando aqui, ó! A velocidade aqui de tartaruga tetraplégica Vamos colar aqui, ó! Ah, filhão, já tá... Aê, 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 aê! Aê, tacatá! Segura essa beretada! Vamos lá! Vamos tomar o ponto, ó! Já desarmei... Opa, meti a orelha aqui na parede Opa, volta, não, volta, volta, volta! Volta aqui! Ah, demônio, volta logo! Vai! Aquela foi sorte de principiante Olha, olha aqui o bote da esquerda, ó! Olha que desgraçado ele fica... Ó! Aí agora ele sai! Oh, mano! Nossa, mano! Que bote filha da putinha, mano! Vamos tomar o ponto! Deixa ele lá! Que os outros parça aí... Os bote parça... Dão conta do recado! Nós aqui, ó! No escudo! Nível 1 de 20! Ah, ó, ó! Vamos ver quanto segura, ó! Não segura muito, mano! Ainda mais contra o rotogun! Mas serviu, né? Opa, opa! Não veio por trás pra frente! Puta, merda! Eu fui cercado! Deveria ter atirado nesse aí! Já tava meio baleado, eu acho! Mas o Snake também não é o meu melhor operador, tá? Ele só tem a mira mais rápida! Depois eu vou botar ele no Dutch ali! Mas eu acho que, mano... Eu acho que dá pra gente pular essa partida aqui! Tá ligado? Eu vou só mostrar os melhores momentos aqui! Se não tiver nada demais, eu corto essa partida! E vou pra outra! Mostro alguns melhores momentos! Por que ficar só eu aqui tentando usar essa Uzi aí nesses desgraçados? Aí não vai ser muito da hora, não! Não vai ter muita emoção! Ainda mais que é um monte de bot, tá ligado? E aí eu vou fazendo umas análises, assim, de tudo que... Tudo que acontece! O que vocês acham? Tá aí, ó! Já vamos pular aí, ó! O principal foi aí! Eu usei... Afinal, eu usei o Dutch pra pegar o ponto e acabar a brincadeira! Botei ele... Pra quebrar! Mas tá aí! Ele tava de sniper, o... O Dutch, por isso que eu venci! Vamos, vamos, vamos pra outra... Vamos, vamos aqui, ó! O Dutch agora! O Dutch! Ó, os caras vêm na quininha, ó! É melhor pegar os caras que eu fiz aqui, ó! Catacá! Malé! Ah, mulher! Vai, vai! Ó, outro! Tô, 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 tô! Ó! Catacá! Ah, mano! Na esquina, assim, é muito mais fácil! Deu uma can... É muito mais fácil se você não tiver os brother que... Que matam, né? Que robam o kill! Olha, ó! Olha o desgraçado, mano! Aqui, ó! Aqui, ó! Ó, armou... Desgraçado, arma logo! Aqui, ó! Catacá! 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 O que é? O que é? O que é? Esquerda aqui, ó! Catacá! 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 Aê! Desgraçado! Ah, mano! Morri! Aqui, 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 ó! Aqui, rapaz! Vamos botar aqui, ó! Vamos matar ele! Vamos matar ele! Aqui, 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 aqui! Ah! Catacá, moleque! É isso! Quero mais! Aqui, dois, dois! Aqui, ó! Agora é a prova, mano! Catacá! Ah, moleque! Levei os dois! Chupa, chupa, chupa! Ah! Garguela profunda! Ali, ali, ó! Vem outro! Vem outro! Vem outro! Vem! Vamos dar essa ousada aqui nele! Aqui, ó! Ah, moleque! Catacá! Ah, desgraçado pulou! Ah, moleque! Não deu! Vamos fazer isso! Deu pra completar a missão aí em algumas partidinhas! É... Eu vou treinar mais um pouco e eu vou trazer uma partida boa aqui pra vocês! Beleza? Completando também missão de pistola, tá? Que é igual essa daqui! Eu acho que é isso que é importante! É... Eu... Eu vou falar depois do jeito que eu prefiro, tá? Aqui, ó! Completou isso aqui também, papai! Ah, como eu adoro quando eu completo a sua tudo, rapaz! Me sinto bilionário! Tá aí, ó! Dessa vez foi com o Dutch, da outra vez tinha sido com o Snack! Eu acho que vai ser o Dutch mesmo que ele tem mais vida, tá? Tá com nível 9? É o que eu vou ter de melhor aqui pra dar pra vocês e jogar o que eu sei! Beleza? Vamos pra mais uma partidinha aí! Agora sim, rapaziada! Olha o Dutch boladão! Já treinei bastante ele! E agora, mano, é só pegar, botar o escudo! E, mano, eu vou mostrar pra vocês, vou dar o meu parecer aqui, o que eu acho de bom! Vamos armar aqui o escudo! Vamos esperar, vamos esperar! Vamos ver quem vem! Venha! Ali! Nossa senhora! Já passou o carro-míssel! E eu aqui, ó! No andar do elefantinho! Agora vem! Vem em sequência! Vem, 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 vem! Ah, moleque! Não matei ninguém! Não é tão fácil assim, cara! Eu não gosto... Mano, esse não é o meu jeito favorito, tá? Definitivamente, eu prefiro usar SM pra, mano, dar aquela magoada, aquela ralfada na vida do cretino! E finalizar na pistolada, tá? E tem muitas vezes também que é legal você ficar perto do bote e esperar o bichinho dar o rolamento! O corno deu o rolamento, você já tá lá com a pistola na cara dele! Vamos ver aqui, ó, se eu consigo... Aqui, ó! Deu aquela rolada! Ó, ó! Eles rolaram, rolaram! Um é meu novo, o outro roubou meu kill e o outro me fuzilou! Mas já viu, já tem outra dinâmica, você não fica andando ali... Pá, você tem mais movimentação, tá ligado? Eu acho que o importante da Maki é a movimentação, tá ligado? Se é pra você andar igual a um torogão, mano, dá licença, tá ligado? E óbvio que o Moses deve ser muito melhor, eu só lutei o Moses, tá ligado? Mas fazer essa missão aí com o Moses vida eterna... É, porra! Deve ser muito melhor! Eu quero que... Aê, moleque! Finalmente! Vamos lá! Vamos pular de lá! Olha que os teus caras estão indo pular de cá! Venham, venham! Ai, que desgraçado! Sai, 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 sai! Vamos pra trás, vamos pra trás, não quero morrer não! Ai, o escudo tá segurando! Vamos guardar o escudo, vamos pra trás aqui do tanque! Jesus Cristo, recupera, respira! Vamos ficar desse lado aqui pra ninguém nascer aqui, vamos botar já o escudo! Nossa senhora, que desgraça esse level 1! Talvez se eu estiver no level 15, talvez já seja outra coisa, né? Mas com esse level 1 aqui, se você tá pensando em comprar pra fazer missão de pistola, só com esse nívelzinho de araque aqui, pode esquecer, filho! Olha, olha a desgraça que é! Olha, olha, olha! Olha que desgraça, mano! Eu não vou completar nunca a missão assim! Vai precisar das duas, três, às vezes quatro partidas pra você conseguir completar com bot, né? Se você for jogar pra completar com um player, você tá fodido, mano! Aqui, aqui, ó, ó, ó! Já vou aqui, ó, ó, ó! Olha a dinâmica, olha a dinâmica! Que escudo é o cacete, meu irmão! Quase que eu soltei aquele paladinho, desculpa aí! Vai! Ó, olha a diferença! Olha, tem que se esconder ainda! Ai, 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 a granada! Aí o cara vai lá e mata antes, entendeu? Aqui, 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 aqui! Ai, 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 mano! Tem que ter paciência, velho! Não dá, velho! Não dá fazer esse escudo! O bagulho é um atraso na vida! Entendeu? Vamos, vamos, vamos fazer do jeito que eu gosto! Do jeito que eu gosto! Magoou! Puxou! Aí, ó, finalizou! Beleza, morri! Mas, mano, é, é, é... É mais dinâmico o bagulho! Se eu tivesse tentado do, do começo com essa droga desse escudo, não ia conseguir, mano! Entendeu? Vamos lá, vamos lá! Vamos tentar completar toda essa missão de pistola só nessa partida! Ali! Cadê os bosses? Tá nascendo do outro lado! Ah, aqui! Opa! Aqui, 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 aqui! Ah, desgraçado para ele pular! Ai, ah, mano! Fogou meu kill! Ah, matei! Vai, vai, vai! Toma! Aqui, 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 aqui! Ai, morri! Desgracento! É isso! Acabou! Então, assim, cara, vai botar um ponto final! Escudo nível 1, lixo! Você não vai fazer a missão! Entendeu? É... Não, pelo menos, não fácil! Cara, pega SM! Tá ligado? Já mostrei isso em outros vídeos! Pega a Mach! Fica urubuzando! Tá ligado? Aí, ó, completou! Seis, seis mortezinhas aí! É isso que vale! Aqui, ó! Olha, mano, em cima, hein, mano! Matei seis, o seis foi de pistola! É isso! Tá aí, ó! Ah, moleque! É isso aí, ó! Já, já, compreço essa aqui! Valeu! Faltam essas duas missãozinhas aí! Da hora! Tuxê! Um abraço, mano! Depois a gente joga junto! My name! Depois a gente faz aquela missão gostosa! É isso! Tá aí, tá aí os caras que deram aquele apoio! Que eu duvido que sem eles eu não teria ganhado! Tá aí o meu Dutch! E é isso, mano! Espero que o Atraque Beard tenha visto aí, ó! Que eu achei zero à esquerda! Tá? Mas se você quiser, se você gosta, se você tem um Moses e prefere fazer com escudo a pistola... Cara, bom pra você! Se você curtiu, deixa seu like! Se inscreve no canal! E não se esquece que violência é só dentro do game! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí